Salve, salve pessoal! Tudo beleza por aí? Eu espero que sim! Mais um vídeo aqui hoje sobre o Pico 4. Hoje nós vamos aprender como ativar o modo desenvolvedor e a depuração USB. Pra que a gente vai usar isso, Marco? Isso é usado pra quando você quer instalar qualquer aplicativo de fora da loja oficial dele. Você quer baixar um aplicativo de celular e instalar dentro dele, um game que você baixou aí de locais PPP2, Jack Sparrow? Então, você precisa do modo desenvolvedor ativado. Se você quer converter o seu Pico chinês pra versão global, modo desenvolvedor ativado também. Então nós vamos fazer isso agora. É bem, 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 bem facinho. Então já solta seu like aí e não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos e com os seus amigos. Então vamos lá, sem mais delongas. Olha só que visão linda que nós temos aqui, planeta Terra lá, ó. Vocês estão lá me vendo lá dentro do planeta Terra. Mas vamos lá, vamos deixar de palhaçada. Abrimos aqui o menu do Pico. Olha só que menu legal, muito semelhante ao do Oculus Quest 2. Vamos abrir aqui as configurações, clicando na hora aqui. E a gente tem aqui em cima uma engrenagenzinha de configurações. Vamos em geral. Depois de geral, vamos descer com o analógico direito até sobre. Aqui em sobre, vamos descer tudo lá embaixo também e achar a versão do software. Super fácil, galera. É como se estivesse ativando o modo desenvolvedor do celular. É bem no mesmo estilo, assim. Então vamos aqui em versão do software. Aqui você vai pegar o gatilho. Esse que tem um risquinho saindo aqui, ó. Esse aqui, ó. Opa, cliquei pra fora. Você clica nele pra selecionar as coisas, né? Se você já usa o Pico há um tempinho, você já sabe. Esse gatilho de cima é o que você usa pra selecionar as coisas. Então clica aqui nessa versão do software. Vai até dar um barulhinho assim pra você. Clica aqui em cima. Cara, umas oito vezes, bem rapidinho, tá? Pode clicar mais se quiser, não tem problema. Até aqui onde tá escrito geral, embaixo vai aparecer desenvolvedor. Então vamos clicar até aparecer, tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, oito. Apareceu aqui, desenvolvedor. Pode parar de apertar daí. Senão, se apertar mais oito, ele some. Tá bom? E aqui em desenvolvedor, nós vamos aqui, ó. Depuração USB. Ela já vem até ativada, eu acho. Mas se não tiver, confira aqui. Depuração USB você ativa. E pronto. A partir disso, você já está apto pra conectar seu Pico ao seu PC e fazer instalações do que você quiser lá, beleza? Aqui também temos aqui conexão USB, carregue dispositivo ou transferência de arquivos, mas o Pico é um VR muito inteligente. Você nem vai precisar mexer aqui. Conectando o cabo no seu PC, ele detecta que você vai pra transferência de arquivos. Conectando o carregador, ele detecta que você está pra carregar o seu dispositivo. Nossa, que coisa linda, né? E aqui temos também a área de jogo, ó. Que a gente consegue desabilitar a área de jogo. O guardião. Esse que quando a gente aproxima aqui assim, ó. Ele aparece. A gente consegue desativar ele pra ele não aparecer se você não quer usar. E aqui no rastreamento manual, o que é isso aqui? É o nosso Hand Tracking. A gente pode ativar o Hand Tracking do Pico aqui no modo desenvolvedor. E é isso, pessoal. Um vídeo muito rápido. E eu espero que vocês tenham gostado e já tenham deixado o like aí nesse vídeo. Um abraço, valeu, falou, fui!